A participação do projeto Contos e Cantos do Espaço de Convivência e Cultura da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia a todos, sou a Luciana, fonoaudióloga, e o nosso trabalho do projeto Contos e Cantos visa a abordagem fonoaudiológica para o canto, onde trabalhamos o aquecimento vocal, exercícios posturais e respiratórios. E a gente preparou para vocês músicas que falem sobre o envelhecimento. Espero que vocês gostem. Muito obrigada pelo convite. Música 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 Ser eternamente adolescente, nada é mais de poder Música 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 Música